Cadê os Tubes seguidores mais lindos deste YouTube todo do mundo inteiro? É você que tá aí, é? Cadê o bebê? Olha ele aqui! Então seja bem-vindo! O Sol já está em Sagitário e por isso eu tô alegre. Todo mundo tá feliz? Tá feliz, é Sol em Sagitário, não importa o teu signo. A energia do otimismo, da expansão, do humor, tá sendo irradiada por aí essa energia. Tá que tá que tá que tá. Primeiramente, não importa o teu signo, todo mundo é um pouco Sagitário, todo mundo tem Sagitário no mapa e todo mundo vai ser mexido por essa energia. Você vai entender isso a partir de agora, aqui neste vídeo, que vai te dizer coisas que podem acontecer na tua vida durante este momento, este mês de Sagitário. Deixa eu avisar o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui, padala aí o sino, blam, 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 pra você ativar as notificações, manda esse vídeo, desmanda, compartilha, fala o que você quiser, mas fica aqui comigo. Vocês estão vendo esse relógio aqui? O relógio está marcando Sagitário, o ponteiro, os ponteiros, tá até se mexendo ali o danado. Tá em Sagitário, significa que o Sol tá em Sagitário. Então, o signo relacionado com a casa 9, que é a casa da expansão, da fé, a casa do otimismo, a casa da positividade, a casa relacionada com a expansão da consciência, a casa relacionada com novas culturas, com estrangeirismo, com ir pra fora, com ter novas experiências, com aprender, com pós, mestrado, etc. Todos esses temas estarão potencializados durante este mês. Quando o Sol está em Sagitário, significa que essa energia será enviada pro universo. Você vai captar essa energia de alguma forma. Energia de otimismo, energia de expansão, energia de alegria, sim, de positividade. Porque temos que pensar positivo para que as coisas aconteçam. Sagitário é um signo de fogo, é um signo que indica movimentação, é um signo relacionado com o caminhar. É uma flecha dourada que mira em algum lugar e você deve ir. O mais importante para Sagitário não é a chegada, e sim o caminhar. O caminho para se chegar. Detalhe, detalhe, detalhe. Cada signo é mexido por essa energia de alguma forma, sim. Todo mundo vai ser mexido, eu vou explicar como é que vai funcionar. Mas pra você entender essa energia. Nos próximos 30 dias, o Sol vai fazer com que as características sagitarianas sejam potencializadas. Então nós podemos utilizar essa energia pro lado positivo, mas se você der mole, você pode acabar usando isso pra coisa nada a ver. Por exemplo, Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter, ao mesmo tempo, é o planeta relacionado com fazer tudo grande, crescer. É o planeta de Itu, deixando tudo grande. É o grande benéfico do Zodíaco, é o Midas. Tocou, virou ouro. É uma delícia. Mas por outro lado, ele pode exagerar tudo. Imagina você exageradamente tocando barco durante 30 dias. Então é importante que a gente busque o equilíbrio. Mas essa energia, gente, é muito interessante pra todo mundo entrar em contato com questões... Sabe aquelas verdades energéticas, verdades da Terra, verdades do Universo, o que você sempre quis conhecer, quis aprender? Pois é. É maravilhoso. Ah, quero estudar Sociologia. Quero estudar algo relacionado a Antropologia, Filosofia, Mitologia. Conhecimentos que não são aqueles conhecimentos mais básicos que todo mundo procura, que são mais populares, sabe? É o momento pra você subir um pouco a régua. A régua intelectual e buscar coisas mais complexas. Essa energia vai estar muito forte. Além do que, temos relação com a fé também. Aí eu te pergunto, como anda a sua fé? Você tá fazendo os seus Namastê? Você tá fazendo os seus Oraifronó? O que você tá fazendo exatamente? Você tá realmente focando em acreditar naquilo que você tá fazendo? Isso é muito importante, principalmente durante essa época de Sagitário. Porque esse tema será potencializado. Não perca essa oportunidade de potencializar aquilo que é importante pra você. Quando colocamos a fé em jogo, a fé pra acontecer, tudo fica mais fácil porque é com fé que vem a cocriação, que vem a visualização das coisas. Muito daquilo que você deseja, primeiro existe na fé. E depois a gente consagra, a gente materializa, a gente manifesta, aquela coisa toda, ok? Agora, pra cada signo, o que significa, gente? Vamos lá. A energia de Sagitário traz algumas dicas pra cada signo. Por exemplo, Ares. Você vai perceber que a sua chance de expandir a consciência é muito maior durante esse mês. Quando eu falo expandir a consciência, é. Será que você quer aprender apenas aquelas coisas cartesianas que você tá fazendo todos os dias? Será que não vale a pena mudar, expandir, experimentar algo novo? Será que não vale a pena você buscar um novo caminho? Será que não vale a pena você ir pra um outro lugar? Buscar algo distante daquilo que comumente você consegue ter aqui na sua vida? Sagitário vai trazer a possibilidade de você ter novas experiências na sua vida. É como se esse portal se abrisse. Você entra se você quiser nesse portal, meu bem. Mas tá aberto. Agora, se você é de touro, por exemplo. Eu percebo que pra quem é de touro, existe uma conexão com uma energia mais misteriosa. Sagitário vai te convidar, você de touro, a entrar em contato com as questões meio tabus. Questões meio que você não gosta de falar muito. Questões relacionadas a seus medos. Questões relacionadas à espiritualidade mais profunda. A sexualidade também. Sabe temas que você não fala muito assim? Ou você fala meio baixinho? Mais ou menos isso? Você vai falar. É como se viesse o sol em sagitário e pimba. meter-se um sol, um holofote, um tema que você fala baixinho. Chegou o momento de você ter um novo olhar sobre um tema meio tabu. Um tema meio misterioso. Um tema meio espiritual, meio sexual. Sabe alguma coisa que você guarda o tempo inteiro e é uma coisa que te magoou e você agora quer botar a boca no trombone e resolver? É mais ou menos isso. Fica a dica. Agora se você é de gêmeos, sagitário vai trazer uma conexão na tua vida. Uma possibilidade de expandir o eu no sentido de entrar em contato com o outro. Traduzindo. É como se você percebesse que agora você pode trabalhar em parceria. É como se você percebesse que agora você pode trabalhar com outra pessoa. Ou é como se você percebesse que agora para que você possa evoluir nessa vida você não precisa fazer mais as coisas só. Você pode ter alguém com você. E você pode ir pelo outro lado. O lado do relacionamento. Sagitário traz uma nova experiência em relação ao amor. Em relação ao próprio relacionamento, ao casamento. Sagitário vai acalentar, vai aquecer aquela sua vontade de se doar. Se dar, se jogar, dar uns beijos. Gêmeos vai sentir uma coisa. Sagitário incandescendo. Incandeia. Oi, oi, oi. É uma coisa meio assim. Então, sagitário vai pegar gêmeos do jeito. Como diz na Bahia, vai pegar na chincha. Então se prepare. Você vai ter tanta energia que não vai caber só em você. Você vai querer dividir. Fica a dica. Agora você é de câncer. O sol em Sagitário vai querer colocar holofotes em questões cotidianas. Seu dia a dia. Seus hábitos. Que talvez você possa dar uma aumentada. Por exemplo. Você tem a sua agenda diária. Você sabe que você faz isso, isso, isso e aquilo. Será que você não pode potencializar as coisas boas e diminuir as coisas chatas? As coisas ruins? É como se você tivesse agora que expandir. Lembra que Sagitário expande. Que tal a gente expandir essa energia? Ah, eu gosto tanto de fazer tal coisa. Por que não faz por mais tempo? Por que não desfruta mais desse prazer? É pecado sentir tanto prazer fazendo aquilo que você faz todo dia? Não. É o ideal. E Sagitário vai trazer essa coisa ideal. Idealista. É o momento que você deve entrar em contato com aquilo que te traz prazer diariamente. E se não tiver algo que te traz prazer diariamente, Sagitário vai trazer. Sagitário é um cavalo. É um centauro. É metade ou metade cavalo. Ele vai trazer um cavalo pra você. Então, se abra para o prazer. Fica a dica. Agora, se você é de leão... Uuuuuh... É bom, hein? Por quê? Sagitário é signo de fogo. Tô de vermelho. Leão é signo de fogo. Tô de vermelho. Combina. Rola aí um trígono. Significa 120 graus de energia fluida. Ou seja, é um time. Vamos supor que é um time. Você tá escolhendo o seu time pra jogar no seu time. Leão vai escolher Sagitário. Sagitário vai escolher Leão. E vamos escolher Ares. O que eu quero dizer é... Assuntos relacionados com o amor serão potencializados. Ai, ó. Tô até mexendo assim, ó. Ai, um beijinho aqui, ó. Ai. Assuntos relacionados com o amor. Então, tá querendo potencializar esses assuntos na sua vida? Esse é o momento. Outra pegada. Assuntos artísticos. Quer se tornar artista? Quer colocar pra fora aquela sua energia que tá dentro de você? Que vai trazer uma coisa boa? Tá na hora de você expressar aquilo que tá dentro de você. De alguma forma. De que forma? Artisticamente, a energia de Sagitário vai fazer você expandir a sua vida a partir da expressão daquilo que você não expõe, que você não mostra. Insights virão nesse sentido. Se prepare. Agora, se você é do signo de virgem, o sol em Sagitário vai falar assim. Então, você quer uma casa maior? Então, você quer aumentar a família? O que é que você precisa pra aumentar alguma coisa dentro da tua casa, do seu cotidiano, do seu dia a dia, que também vai te trazer prazer? Que vai te trazer alegria? O que na sua casa precisa ser expandido? O que é que você queria na tua casa, no teu dia, na tua família? Que tipo de ação, que tipo de atitude? Uma casa maior, alguma coisa mais energeticamente falando, emocional? O sol em Sagitário vai trazer uma percepção energética, emocional sobre o que você precisa na sua casa, na tua raiz, na tua família. Agora, se você é de Libra, significa que o sol em Sagitário potencializará a sua fala. O que você estiver falando, o que você estiver passando, o que você estiver ensinando, tudo isso vai ganhar um peso. É como se você fosse o dólar e o dólar valorizasse. Você vai ficar valorizado, meu bem, valorizada. Se você está valorizada, use a cabeça, use conscientemente este poder de valorização. É um ótimo momento pra você buscar estudos, aprender coisas novas e ensinar aquilo que você já aprendeu. Fica a dica. O sol em Sagitário trará uma coisa nesse sentido pra você, ok? Agora, você que é de Escorpião. Sol em Sagitário trará uma possibilidade de expandir o quê? O quê? Ganhos financeiros. Chegou o momento de você colocar energia completa em assuntos relacionados com finanças. Será que talvez você não está dando muita importância em outros temas e esquecendo do dinheiro, das contas, dos boletos? O que eu quero dizer é, você vai ter insights relacionados a como ganhar mais dinheiro ou como ganhar mais dinheiro estando feliz ou como ganhar dinheiro sem se sentir sufocada, sofrendo, trabalhando demais. Mas o sol em Sagitário faz com que você expanda aquele pensamento monetário e pense que você pode ganhar dinheiro de várias formas. Talvez você saia do analógico, vá para o digital, talvez você tenha insights de novas frentes financeiras que podem surgir. O sol em Sagitário trará coisas nesse sentido, ok? Agora você é de Sagitário, aproveita! Se você é de Sagitário, você já é regido pelo fogo. Se o sol está em Sagitário, opa! Então é fogo com fogo. E aí, Júpiter é seu regente. Já expande. Ou seja, você está com a famosa estrelinha do Mário. Você está invencível. Lá na Bahia, tem um termo que é, não coma reggae de ninguém. Ou seja, não dê a mínima para mimimi e para não ser quem de ninguém. A questão é a seguinte, não precisa ficar escutando dicas de todo mundo, não. Confie em você. Confie naquilo que você sabe fazer. Ou seja, ninguém vai conseguir tirar o seu brilho. Mas primeiramente, você tem que focar no seu brilho. É o momento para você expandir a sua energia ao máximo, você ser o que você veio fazer. A tua missão de alma vai estar exposta. É muito fácil perceber a missão de alma quando o sol está no seu signo. Basta você buscar equilíbrio e buscar realizar coisas, fazer coisas diariamente que te traga prazer. Foca nisso. Coisas boas virão a partir daí. É muito especial isso, hein? Quando chega capricórnio, se você tem o sol em capricórnio, significa que você está passando por um momento espiritual. O sol em sagitário colocará luz em questões inconscientes. Você deve sonhar muito mais durante esse mês. Você pode, inclusive, perceber que a sua preocupação com a sociedade, com outras pessoas que vivem nas comunidades, que vivem longe de você ou perto de você, todos esses temas serão potencializados. Você vai sentir o amor e a dor do mundo. Aí você vai pensar, o que eu posso fazer pra mudar essa situação? Primeiro, olhando pra dentro e percebendo como é que você vai entrar em contato com a sua espiritualidade. O sol em sagitário te trará uma possibilidade de expansão da consciência também, através do estudo espiritual. Leituras, meditações, documentários, tudo. Foca nisso. E a partir daí você vai entrar em contato com a missão coletiva, que é como você vai auxiliar as pessoas que precisam. Insights virão a partir daí, hein? Se você é de aquário, o sol em sagitário trará insights coletivos. Não é um mês pra você ficar só no sentido de... Não vou debater minhas ideias, não vou contar coisas, não vou falar isso, não vou falar aquilo. Não. É o momento de você unir forças. Unidos venceremos. Todos nós somos fortes. Aquela coisa. É o momento de você unir pessoas. Você congregar. Juntar. Sabe? É o momento de você buscar um trabalho que você tá fazendo. Você se unir a alguém. É o momento de agregar. E não desagregar. Desagregar é ótimo. E não separar. É o momento de unir. Você vai ter muitos insights relacionados à grande era de aquário que virá. Você sabe que a temática do futuro é o teu signo. Você de aquário. Então se prepare. Perceba. Anote os insights que virão durante esse sol. Vai ser maravilhoso. Agora, se você é de peixes, o sol em sagitário trará uma coisa profissional na sua vida. É como se viesse um holofote e falasse... Vai, meu bem. Qual é a tua carreira? O que você quer deixar pra essa terra? Pra essa vida? Pra sociedade? O sol em sagitário te lembrará que você precisa subir uma montanha. Relacionado também com a missão profissional. A vida não é só espiritualidade, não. A vida também é materialidade. Você tá sendo convidado, você de peixes, a entrar em contato com essas questões tão importantes que são as questões profissionais. Insights relacionados com a carreira surgirão enquanto o sol estiver em sagitário. Quanto mais você focar em expandir a consciência através de sentir prazer com o que você tá fazendo na tua carreira, vai ser muito bom. Você vai ter insights esse mês. Ah, vai ter. Ok? Agora é o seguinte, pra todo mundo. Quanto mais você focar em expandir a consciência buscando conhecer novas coisas, novas descobertas, novas possibilidades, você vai ver que a vida vai ficar muito mais gostosa. O sol em sagitário te convida a ser livre, livre de mente, livre de pensamento, entrando em contato com a tua fé, mas sempre ampliando a visão, percebendo além e não ficando com o pensamento estreitinho achando que isso é só isso. Não. Há grandes possibilidades de você fazer coisas grandes. Ok? Aproveite esse mês, será maravilhoso. E aí, curtiu? Clica aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Clica e venha se inscrever aqui no canal. Toca o sininho, te espero. Beijo.